Música 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 Vem cá, vem cá, vem cá Música 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 Meu Deus Se eu for sem vocês eu que tava Dia da operação com o prefeito Música 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 Highlight no hype não tem né Connect hein Amasta Leão de connect viado Olha a diferença dessa segunda trocação que teve aqui Resenha A segunda trocação que a gente teve com a Coreia E com a tribo Parece que quando o biquinho tá Todo mundo fica mais organizado viado O biquinho é o bicho né Que a segunda trocação que a gente teve Com eles Não tava isso aqui ó Que caiu pouca gente Não tava isso aqui não E aí Daniel O biquinho é o bicho né viado É realmente já vi cintas vezes Não vai dar A gente já amassou no banco agora Ela tava conversando com o bottom pelo chat Que que é isso Oxi Beleza É Eu não tenho controle da parada Entendeu Ai ai Estamos chegando agora Perdemos agora Tá deixa eu continuar aqui minha ideia Amanhã o que que eu penso em fazer mano Tirar todos os itens da polícia Cadê o baú da polícia Tá ligado Tipo assim levar uns 2, 3 caminhões Pedir pra eles colocarem tudo Nos caminhões Fazer um transporte Ah BK Mas e aí Você vai entregar isso pra Turquia Cara Papai Noel Sim Na verdade não O que que eu posso fazer Eu posso fazer uma trepe Pra polícia Tomara que eu não caia leve hoje Viado Deixa eu contar um trem pro saís Eu fui dormir ontem Era uma Uma e pouco Que eu quitei Foi mais ou menos Uma e meia da manhã do hype Mano 5 e 55 5 pra 6 horas da manhã Caí um raio na minha rua Meu amigo Eu tomei um susto tão desgraçado Que eu fui dormir depois das 7 horas da manhã Do susto que eu tomei Aí pra completar 8 e 15 da manhã Caiu outro raio na minha rua Mano Não dormi nada Tipo não dormi nada Tipo fui Eu quitei 1 e meia da manhã mais ou menos do hype Acordei 5 e 55 Fui dormir 7 horas de novo Eu vou pra 8 e 15 E cair outro raio na minha rua Que porra foi essa Mano Meu cu Não passava nada Tipo eu tirei tudo da tomada Morrendo de medo Nossa senhora Mas aí pode parecer um pouco suspeito Se algum dos nossos morrer Eles vão pegar O RG E a placa dos carros E pode bater E dar bigode E eu posso fazer eles entregarem Esse comboio em algum lugar Tá ligado E de lá a gente Ó Kraus Entendeu Ah mano Transporte de descarga Eu gosto Tá ligado Eu acho muito legal Achei bem divertido Bora ver como é que vai ser né O bando dele já acabou Acho que já acabou Porque Se pá O bando C4 Foi um pouco antes do bando BRN E o BRN já voltou pro hype Então não sei Quem é isso O bando do Pérez Era pra ter ele entrado O biquinho foi E pegou onda nele Né véi Esse bagulho de casal Era só ser terminado Pra entrar E depois voltado Aí era bom que é os dois juntos Logo de uma vez Estratégia Até a Yara tava lá Rosin Rosin tava Rosin tava Nesse bagulho da polícia aqui Rosin tem mó ranço de coxa Rosin é puto com polícia Malu Se for brincar com o Rosin Rosin bota o colete na polícia Colete polícia Que se eu for lá Fecha com polícia não Rosin tava Não é possível que o Rosin Se rendeu à polícia Ah Não acredito Não é possível Impossível isso Ele aqui atrás Imposs... Nada Ainda botou um dread Peraí Foi porque a mulher do ML Fez eu sair da turquinha Foi, foi, foi Ah Pelo amor de Deus Eu quero agradecer Que a mulher Que foi da turquinha É O C4 Deu uma pesada Porque você Caralho É fazendo Tá galera Fazendo Nossa matei um Fechou Ficar o dele no raio também Dá cuidado Moleque Eu matei um atropelado Mas não tinha o que fazer Muito dropado É bait mesmo Agora vamos comer eles nesse bait Vamos comer eles nesse bait Ô bequinho Continua vendo Tem mais coisa Isso aqui ainda E John e Letty Também dava uma pesada Tá John Muito, muito pesada Inclusive Um só logava Quando o outro logava Parecia Dois viadinhos Isso aí é uma regra No geral mano Porque não funciona Pra ninguém Tá ligado Eu fico pensando Pô Ah mas a Bibi Sei lá É legal Gente boa Às vezes não vai interferir Mas o que que eu penso Galera Sei lá Às vezes o Pérez Fez uma cagada Tá ligado Vamos dar um exemplo Pérez fez uma cagada Aí digamos É O Pérez Fica bravo Sei lá Enfim Ele fez a Era que tu tava Na carreira Da HP ontem Era eu Depois eu vou mostrar A minha tela Pra vocês Ele tá explicando Porque dele tipo Ter a regra De não deixar Entre aspas Assim Ter relacionamento Ali dentro Que o único Que tá tendo Que eu saiba É da Yaren Do menino lá É esse Ele tá explicando Isso Tipo assim Vou dar minha opinião Sobre isso Eu apoio isso De tipo Não ter relacionamento Dentro da fac Por que que você Concorda com isso Júlia Porque sempre Tem aquela palhaçada De web namorozinho De uma semana Duas semanas Que quando termina Aquela palhaçada De Ai eu terminei Eu quero tomar PD Ai ela terminou Com mim Eu quero tomar PD Ai Deutrano me traiu Eu quero tomar PD Isso é uma chatice Do caralho Tipo eu falo isso Porque eu já fui gerente Isso é uma chatice Do caralho Então tipo Eu apoio isso Eu apoio pra caralho Isso Tipo assim Tem uns relacionamentos Que por exemplo Relacionamentos de vida real Que nem é do Bequinho Que nem é da Bibi Que nem é da Yara São coisas diferentes Tá ligado É totalmente diferente Mas tipo assim Tem que ser filtrado Tem que ter uma confiança Tem que ter um negócio Tipo assim Se acontecer qualquer coisa Ali não vão terminar Tá ligado É um negócio Meio complicado Tá cagado Mas ele não queria sair Da Turquia Tomou o PD Às vezes o Pérez Vai fazer a cabeça Da Bibi E aí vai tirar O foco Da menina Aqui na tropa Entendeu Então mano Tá tão bom Do jeito que tá Por que que eu vou Mexer no que já tá bom E tipo assim Mexer no foco Da Bibi Por exemplo Ainda mais que a Bibi É gerente Que nem a Yara É 0-3 É tipo uma responsabilidade Do caralho Também Tá ligado Tem um negócio Tem um negócio Complicado Nessa questão Não acordam comigo E por causa De outros mais Também mano Tipo assim Os moleque É assim mano Um ano Seis meses Vinte e um dia Vinte e duas horas Tá porra Tem nem tempo não Que me siga na Twitch É igual trabalho Tem empresa que não aceita Relacionamento É Isso é verdade Oi Kafa Elas como da Turquia Praticamente quando o Bequim Não tá na cidade É sim Elas são frente Né gente E aí chefinho Oi Duda Moleque Minha cachorra Hoje tá com Diabo de um papagaio Na garganta Pra ficar latindo Dá pra você parar De latir? Obrigada Vou falar bem a real Todo mundo É muito emocionado Que joga RP Todo mundo Vagabundo Começa a namorar Já quer botar namorado Na Turquia É sempre assim Tá ligado É Chega mensagenzinha No meu privado Pedindo Então Vinte anos Vinte horas Amigo Que vinte anos Ela quer aparecer na live Mano Eu saio Vem Hoje eu vou atrasar um pouquinho Pra poder abrir live Vou explicar pra vocês O que aconteceu Eu me arrumei Pra poder abrir live Tomei banho Aí minha mãe falou assim Júlia Eu não vou dirigindo Hoje pra loja Eu preciso que você Me leve pra loja Eu falei Tá bom Uma e meia Eu tava pronta E minha mãe tem que Sair de casa Duas horas Duas horas Aí eu Uma e meia Eu tava pronta E eu tô aqui Esperando minha mãe Esperando minha mãe Esperando minha mãe Esperando minha mãe Aí deu duas horas Nada da minha mãe Vem falar comigo Duas e quinze Nada da minha mãe Vem falar comigo Deu duas e meia Eu fui falar com ela Eu falei Mulher Você não vai sair não Aí olha o horário Que eu tô abrindo live Abrindo live Três horas da tarde Mais de três horas 3 e meia da tarde Aí eu chego aqui As cachorras mexendo no lixo Ela tá latindo desse jeito aqui Porque eu não tô deixando ela Entrada aí da porra do quarto Porque ela tá imunda Entendeu? Bora de bop? Bora Terminar só de fazer o react Eu já vou lá Deixa eu usar a mod Eu omit Eu esqueci Aí ela está imunda Ela está imunda De suja Eu vou pegar ela Pra vocês verem Pera aí Mostrar pra vocês Como é que ela tá imunda Vem cá Gente Olha a minha cachorra Vocês já acham Isso aqui normal? Ela mexeu no lixo Ela tá imunda Vocês entenderam Por que ela tá latindo Porque ela tá lá fora? Vocês estão vendo isso aqui? Calma que tem a outra Belinha Essa aqui Já apareceu na live Algumas vezes Gente Olha o pescoço Dessa cachorra Olha o pescoço Dessa cachorra Olha isso aqui A cachorra tá imunda Por isso que elas estão se esguelando ali fora Que elas estão imundas Entendeu? Ai Elas vão continuar latindo Porque eu não vou dar atenção Vai continuar lá fora Esse aqui é o animatotropelado Eu vi Minha live já caiu Você fica de joelho na cadeira? Como você tem de joelho na cadeira? Aqui dentro da salinha Caraca 20 reais Colete 20 reais Comprei Beleza Muito bom Muito bom Muito bom Tem mais coisa aqui Tem mais coisa aqui É a mesma coisa É a mesma coisa Essa não é igual Não Aqui eu não tenho permissão Não Aqui acho que tem que ser Alto escalão Tem que ter em tudo É Eu vou ver isso aqui Tem tudo Entendeu? Esse deve ser Alto escalão Mano E ontem que o Wes ia ser preso No meio da ação Lá com o bagulho Gente Não o que? Eu nem lembro o que eu falei Você fica de joelho na cadeira? Como assim de joelho de Medicação Como assim de joelho de cadeira? Ah Celeste Ah Não Tudo bem Tinha lá Quatro milhões Surgem um baú da polícia Caralho Por isso que ele quer fazer Meu transporte de carga Lá na gana Vai ser massa Que susto Que susto Com a perna na cadeira Fico É porque assim Eu tenho Um 57 de altura Né? E aí eu consigo Sentar com as pernas Cruzada E colocar o joelho Aqui na frente também Entendeu? Seus filhos Tá querendo atenção Eu quero que elas Sejam lá na casa do caralho Elas tão imundas Viado Puta que pariu Que ódio Matei um rolando Caralho Caralho Eu sou muito bom Vai tomar no cu Isso aqui foi a bonita É um praça Caralho Caralho Me lê Me lê Joga muito Se eu sou da porra Também se eu sou da porra Ah não Ah não Tá no meio Meus ovos Que é anão Eu faço porra Sabe o que que faz Isso aqui galera Ó Isso aqui eu assisti Lá no tiktok Mano que o pessoal É Entre aspas Deu CL né Isso aqui eu assisti Que ele limpou O inventário de todo mundo Caralho Hum A print que eu mandei Ué Tão me ouvindo? O que você fala? Onde você vai gravar dinheiro? Que filha da porra Ô DBZ Ô DBZ Cadê tudo? Responde Responde a FJ No rádio Responde a filha Essa voz é da FJ? Não Já acabou de ganhar Ele pensou que do CL Ô louco Ô pai Dá pra lavar sim Pronto Pão de dinheiro Caralho Descobri a rádio Mas não O papel é o seguinte Tá ligado Já passei a visão aí Entendeu? Pegamos vocês No bagulho Se você quiser ver Se eu não se cria livre Já sabe Ei Vai te fuder Nereguto Filho da porra Caralho Caralho Tá botando a febre Mete louco Mete louco Acordei agora Tô loucão Viado Levar o Calica ali Tô loucão Tô loucão Maravilhantinho Pro 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 Tá só pro 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 meio Propaganda Caraca Que fone de filha De uma pulca De uma corna Safa Piranha Filha da pulca Vai ficar bagunçando aí Seu Caraca Eu juro pra vocês Mano Que no dia que eu pegar Uma raiva Eu vou tacar esse fone Do 10 primeiro andar Eu juro pra vocês Tomara que caia na cabeça De alguém Tomara Que caia na cabeça De alguém Tomara Que ódio Cara Que merda Caraca Mano É o que? 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 Entendi Foi nada Uh cara Quebrou o negócio Do fone Veio Olha Ah mas não usa mais Essa carne Isso hoje não Que fone horrível Lixo Lixo Isso é lixo Oh e se eu falar pra vocês Que na hora que eu liguei o pc Fui pra botar meu fone Fui pra botar a música Pra poder abrir a live O meu fone Não saia a música não Só ficava Zzzzz Eu falei pronto Onde é que Numa sexta-feira Três e meia da tarde Eu vou comprar um fone novo Aí eu reiniciei o pc Voltou ao normal Esse lixo Eu tenho muito Mano Eu tenho muito cuidado Das minhas coisas Tá ligado Não preciso de quebrar os bagunhos não Mas se eu fosse um moleque Mais estressadinho um pouco Eu tacava esse fone aqui Nossa eu já tinha Tacado ele no chão Há muito tempo Rapaziada Raiva que essa praga Desse fone aqui me propõe Nenhum fone na minha vida Eu nunca tive uma raiva assim Caraca Que ódio Mas por que ele tava Com raiva Nesse fone Dali Talks Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma